Muitas pessoas me perguntam se as técnicas que eu ensino aqui nesse canal do YouTube funcionam em outros mercados também. A maioria dos vídeos que eu coloco aqui são sobre o mini índice e o mini dólar, que é o mercado mais indicado para quem está começando do zero, mas essas técnicas funcionam também em outros mercados. Esse aqui, por exemplo, é o mercado Forex, especificamente o par dólar e ien. No vídeo anterior eu havia falado sobre estrutura de mercado, onde quando a gente tem uma estrutura de alta, o mercado tende a subir e quando a gente tem uma estrutura de baixa, o mercado tende a descer. Esse mesmo setup que aconteceu, que eu expliquei na aula anterior, é exatamente o que aconteceu aqui no dólar e ien, onde o mercado estava descendo anteriormente, colocando fundos e topos mais baixos, até que chega um momento que o último fundo começa a ficar mais alto do que o outro, mudando assim a estrutura do gráfico. Nesse momento que mudou a estrutura, a partir de então, o mercado nunca mais voltou a descer. Ou seja, quando o mercado está em movimento de baixa, a gente vai ter os topos e os fundos mais baixos. Sempre que o mercado inverter essa estrutura, é onde a gente começa a ver uma mudança de tendência do gráfico, onde a gente tem fundos mais altos do que o outro, do que os outros e os topos mais altos do que os outros também. É nesse momento que você começa a virar as suas operações de venda e começa a fazer trades de compra. É exatamente o que aconteceu aqui e isso acontece em todos os mercados. O mercado foi subindo, deixando fundos e topos mais altos, até que aqui em cima deixou um fundo e um topo mais baixo e começou de novo a descer. Até que aqui embaixo deixou novamente um fundo e um topo mais alto. No caso aqui em cima deixou um fundo e um topo mais baixo para reverter essa queda e aqui deixou um fundo e um topo mais alto para reverter para alta novamente. Estrutura de mercado então é uma das técnicas mais práticas para você pegar o início de novos movimentos do mercado. E aí 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 E aí